E esses meninos e meninas que fazem o sexto ano do Ensino Fundamental buscam seus sonhos. O inglês, aos poucos, se torna o passaporte para um futuro de sucesso. Estamos na escola bilingüe Dom José Maria Pires. Aqui o ensino é integral, funciona há seis meses e já tem uma galerinha afiada. A Gabriela faz parte desse grupo de alunos que aceitaram o desafio de aprender inglês de uma maneira bem diferente. As salas não tem aquele formato com carteiras enfileiradas. Tudo é mais coletivo. Assim a gente interage mais em grupos, faz novos amigos. Pergunto se ela já sabe algumas expressões. Ela mostra que está indo bem. Qual é o seu cantor? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Primeiro nome? As salas aqui são específicas para cada assunto. Nesta, os alunos estão montando maquetes para um projeto de geografia. Já nesta, o foco é o inglês. Mas também tem outras como a de ciências. A gente tem uma sala de aula e nessa sala de aula é um ambiente de aprendizagem de língua inglesa. Então isso já cria uma certa reordenação no cérebro em relação a aquele espaço é para aprender inglês. Então ali eu tenho que já chegar preparada para tudo que eu vou receber de carga de aprendizagem em inglês. Nestes seis meses, a professora garante que já nota evolução. Estar imerso em uma língua estrangeira, para eles, a princípio, foi um momento de certo estranhamento, inquietação. Hoje a gente já percebe que eles se sentem à vontade quando a gente fala inglês. Eles se sentem à vontade quando a gente coloca músicas em inglês. Ou quando a gente chega com uma nova expressão, eles já trazem de casa algumas expressões que eles já viram em algum filme, na TV, em alguma música. Já trazem essa dúvida. Então a gente vê que eles começaram a vivenciar a língua inglesa. E as atividades não ficam só dentro da sala de aula. Além de música, judô, dança, entre outros ensinamentos, extra classe, os alunos aqui também têm a possibilidade de entrar e participar de atividades em biblioteca bilingue. E claro que aqui tem títulos escritos totalmente em inglês. Nós temos títulos na língua portuguesa e na língua inglesa. A título de estar proporcionando para os alunos uma interação justamente a qual a escola está se propondo. Que é trabalhar com a língua inglesa de forma simultânea com a língua portuguesa. Então a gente oferece títulos em que os alunos têm interação e eles utilizam o espaço como sendo uma sala de aula. Eles vêm para a biblioteca, eles estão manuseando, eles têm um interesse muito grande em estar descobrindo o que está posto também nos livros de título de língua inglesa. Para quem é pai, mãe, responsável, ver os filhos com essa estrutura de exposição traz orgulho. É uma oportunidade única, né? Em questão de assim, um curso de inglês hoje não é todo mundo que tem acesso. E ele conseguir ter acesso a todo um aprendizado de matemática, toda uma coisa mais evoluída, num ensino que eu não teria condições hoje financeiras de pagar. A altura do que hoje ele tem aqui. Então para mim assim é muito gratificante. Eu tenho muito prazer em ver ele aqui hoje, no novo ensino que eles oferecem. Legenda Adriana Zanotto